Olá, hoje é segunda-feira, 14 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Apresentar a realidade de comunidades indígenas de diferentes localidades do Estado. Essa é a proposta da série especial de cinco reportagens realizadas por TVs universitárias gaúchas, que compõem a Rede Prosa e que você acompanha durante essa semana aqui no programa. A produção é alusão ao Dia do Índio, lembrado no próximo sábado, 19 de abril. E a primeira reportagem mostra a comunidade caingangue por FIP de São Leopoldo. No estúdio, a gente aproveita para falar sobre a educação indígena, não apenas para os povos nativos, mas também para o sistema de ensino convencional. Pontos importantes para manter viva a cultura e a identidade dos índios. E no programa de hoje tem ainda os detalhes da previsão do tempo para todo o Estado neste início de semana. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Yores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O Dia Nacional do Índio é no próximo sábado, 19 de abril. Por isso, durante essa semana, você acompanha uma série especial de cinco reportagens que traz a realidade de comunidades indígenas de diferentes localidades do Estado. A produção foi realizada pela Rede Prosa, uma rede de cooperação formada por TVs universitárias ligadas ao Comung, o consórcio das universidades comunitárias gaúchas. E a primeira reportagem da TV Fevale de Novo Hamburgo mostra a comunidade caingangue por FIP, localizada em São Leopoldo. Acompanhe! Eu queria voltar a ser criança novo. Porque a nossa vivência, quando era criança, era muito bom. Nós tinha de tudo. A nossa mãe inteira tinha o que oferecer para nós. As nossas alimentação, como caça, pescaria, o mel, as nossas frutas. Aqui, a caça, a pesca e os frutos da terra, tradição da existência dos povos indígenas, não fazem parte da realidade. No território dos caigangues, na cidade de São Leopoldo, a cultura segue viva através do artesanato. Nas portas das casas estão as mulheres, separando palhas e enfeitando objetos para serem vendidos nas sinaleiras das cidades vizinhas. É assim que, ao longo dos anos, elas foram obrigadas a se adaptar. Os caigangues estão distribuídos em parte do sudeste e também na região sul do Brasil. Nesta comunidade, cerca de 40 casas de alvenaria compõem uma paisagem atípica para uma tribo, cujo nome, traduzido para o português, significa povo da floresta. As residências foram conquistadas através do programa do governo federal. A aldeia conta também com uma sala de aula, onde crianças da comunidade aprendem primeiro a língua indígena. Aqui, elas permanecem até o quinto ano e depois vão para as escolas comuns. O trabalho mais é sobre as nossas línguas, em caigangue, principalmente. Depois, em português também. A gente escreveu em português, depois nós temos que traduzir em caigangues para eles, principalmente as nossas culturas. A acelerada e complexa transformação social resultaram, ao longo dos anos, condições precárias de moradia e qualidade de vida destes povos. E foi pensando na integração inevitável com outras culturas, que desde 2008, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo auxilia em assessoria jurídica e leva para a comunidade oficinas de alfabetização para as crianças. O nosso foco principal é o letramento, é o acesso deles, por exemplo, a pegar um ônibus. Porque como eles vivem do artesanato, eles saem daqui para outras cidades para vender em gangues festas, nos centros das cidades. Então eles precisam disso, porque a primeira língua deles é o caigangue. Então aqui eles aprendem o português. Eles precisam dessa inserção nessa sociedade, porque eles vão, aqui essa escola vai até o quinto ano. Depois disso as crianças vão para a escola regular do bairro. Então eles precisam desse acompanhamento, como serão aceitos pela nova escola. Porque isso é um trabalho que a gente vem buscando fazer. A atual população de indígenas no Brasil chega a quase 818 mil. Destes, cerca de 62% ainda vivem em zonas rurais. Porém, o restante está distribuído nos perímetros urbanos. Os caigangues registrados chegam a um número de 33 mil. Na comunidade de São Leopoldo, vivem 200. A gente sempre está conversando de dia a dia com as nossas crianças, com a nossa comunidade indígena, para sempre manter viva a nossa cultura. Falando com as nossas crianças, com os nossos alunos, ajudando os professores, dando reforço sobre a nossa cultura indígena, para a gente sempre manter viva e deixar morrer a cultura. Como não produzem seu alimento para sobreviver, alguns índios procuram emprego fora da aldeia. Mas a maioria das famílias vive do artesanato. As mãos acostumadas das mulheres já fazem sem esforço o trabalho que exige habilidade. Isso aí nós fizemos para se sustentar. Porque nós não temos lugar grande para a gente plantar. Daí a gente faz isso aí para viver. Tempos passados eu plantava milho, feijão, batatinha, moranga. E aqui não dá para plantar. E a senhora sente falta? Eu sinto falta. Feijão a gente plantava. Quando a gente ia olhar a planta de feijão que ela estava florescendo, a gente achava bonito. A minha mãe ensina, quando a gente já tem uns 4, 5 anos, a gente já começa a fazer os pequenininhos. Ela ensina a fazer os pequenininhos. Quando a gente fica grande um pouco, a gente já faz aqueles balaios de tampa. É esta a realidade que muitas comunidades indígenas enfrentam todos os dias. Muitas vezes é necessário deixar de lado tradições passadas de geração em geração para buscar o sustento. Mas a esperança de um povo que sobrevive a milhares de anos é incansável. E é por isso que carregam consigo a vontade de seguir. Eu tenho orgulho de ser caigã. Tenho muito orgulho. Eu sempre gostei de ser índio. Porque essa cultura nunca vai terminar. Eu sempre gostei de ser índio. São os acampamentos indígenas localizados, as marchas e as propriedades rurais. A produção é da UPF TV de Passo Fundo. Então não perde. No próximo bloco, no estúdio, vamos falar sobre a importância da educação indígena. Você vai conferir também os detalhes da previsão do tempo. O estado começou a semana com queda nas temperaturas. Nós já voltamos.